Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto vídeo da nossa série de funções de inteligência temporal. E hoje você vai aprender como calcular o total acumulado de um perigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez. Aqui quem fala é Clédio Nascimento, no canal Ninja do Excel e também no blog NinjaDexcel.com.br. Se o seu objetivo é aprender Power BI, então já se inscreva nesse canal que foi feito pra você. Assim como se você quer aprender Excel, PowerPoint, Word e assim por diante. E outras ferramentas do Office. Não deixe também de curtir essa aula, de comentar o que você está achando dessa série. Esse já é o nosso quarto vídeo, se você não viu os outros, clique aí na nossa playlist e assista. E vamos lá. Hoje nós vamos aprender como calcular o total acumulado. É muito fácil pessoal, muito fácil mesmo. Então a gente vai pegar o valor a partir de 1º de janeiro e vai calcular a sua soma por período até a data que você quiser. Normalmente até ali dezembro. Mas se você estiver buscando uma outra data ali, sei lá, no mês 6, então você vai ter acumulado até o mês 6. E pra isso eu vou pegar aqui uma matriz. E nessa matriz eu vou na minha decalendária e eu já criei uma mesian. Eu vou jogar aqui pra linhas. A gente vai ajustar a nossa matriz e eu vou aumentar o tamanho desse texto. Então eu vou clicar aqui no rolinho. E aí em tamanho, eu vou colocar o tamanho de 18, eu acho que vai ficar bom. Acho que tá legal. Agora eu vou dar aqui um clique sobre a nossa matriz e vou vir aqui em mês e ano. E vou pedir pra que ele mostre somente o mês e ano e não mostre mais somente os anos. Assim fica bom. Porque vamos conseguir analisar mês a mês. Eu já criei uma medida de faturamento. Então eu venho aqui na aula anterior, eu criei uma de faturamento. Mas só pra você entender, ela é a soma do campo valor total. Vou vir aqui novamente em dados e vou mostrar pra você. Aquele campo de faturamento é a soma desse campo de valor total. Então vamos lá. Mais uma vez aqui. Faturamento igual sum, que é a função de soma. E eu puxei, busquei aquele campo, valor total. Feito isso, eu obtive um resultado que eu vou jogar esse resultado aqui. Então veja bem. Em janeiro de 2019, eu faturei 16 mil reais. Em fevereiro, 9 mil. Em março, 7 mil. Abri o 8 e assim por diante. O meu objetivo agora é saber o acumulado. Sabendo o acumulado, eu vou poder verificar se eu realmente tô batendo as minhas metas. Vamos supor que eu tenha a meta de fazer um faturamento de 90 mil reais por ano. Como que eu vou saber quando que eu obtive esse resultado? Eu vou saber quando eu tenho os valores somados. Só que eu não preciso ficar somando esses valores aqui separadamente em um outro programa, em uma calculadora. Eu posso fazer aqui no Power BI de uma maneira bem simples. E como que é isso? Eu vou clicar com o botão direito, nova medida. E essa medida eu vou dar o nome de acumulado. Vou chamar uma função chamada TotalYTD. O que é que essa função faz? Ela calcula o acumulado. Então ela é bem simples, ela pede uma expressão, que é o cálculo que eu vou fazer. Eu poderia utilizar a função soma e fazer aqui. Mas eu já tenho a minha medida de faturamento. E a minha medida de faturamento é esse cálculo. Então eu abri aqui. Vírgula. Ele pede outros argumentos, mas o principal que ele nos pede de obrigatório é uma data. Então eu vou chamar a data da minha decalendário. Então eu coloquei aqui data, data decalendário. Tudo bem. Posso fechar aqui esse parênteses e dar Enter. Ele acabou de criar a minha medida. Vou simplesmente clicar sobre ela e modificá-la para o formato Português Brasil. E eu vou arrastar aqui até embaixo. Português Brasil. Agora que ela está configurada conforme o meu desejo, eu vou simplesmente pegá-la e arrastá-la para cá. Veja que interessante. Eu tenho o total acumulado. No primeiro mês, eu tenho o mesmo valor, que é o valor somente daquele mês. Mas se você observar, ele no segundo mês acabou por fazer uma soma do primeiro com o segundo. E assim ele continuou fazendo, crescendo por quatro meses. Ele fez tudo isso até dezembro. Quando nós temos aqui R$117.804,75. Observe que em janeiro de 2020 ele começou a fazer uma nova contagem, um novo somatório. Mas aquele ano de 2020, e você pode arrastar aqui, só para verificar e confirmar que ele faz o somatório até dezembro. Começa em janeiro, um novo somatório do ano posterior e assim por diante. Percebeu que é muito fácil nós calcularmos o valor acumulado? Dessa forma, se eu tenho uma meta de R$90.000, eu consigo identificar rapidamente que essa meta foi batida no mês de outubro, quando eu atingi R$97.000 no ano de 2019. Se você gostou dessa aula, certamente vai gostar muito mais do nosso curso de Power BI. O link se encontra aqui na descrição do vídeo, é só você clicar. E você vai encontrar textos bem legais, tanto de cursos de Power BI como de Excel e também de PowerPoint. Os nossos cursos possuem materiais para você baixar e acompanhar juntamente com o professor. Suporte as suas dúvidas, dicas bem interessantes, uma série de bônus bem legais que vale a pena você conferir. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Continua acompanhando a nossa série, esse é o quarto vídeo da série. Se ainda não viu os outros, acompanhe a nossa playlist. Curta a sua aula, deixe seu comentário muito importante e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigado e até a próxima.